Como é que é o pessoal do Ação Sparta e muito bem vindos a mais um episódio de Hamrick Ora no último episódio fomos atraiçoados pelo nosso irmão que na realidade era o bobo da corte E agora calculo que tínhamos que ir atrás dele, exatamente, ficámos aqui, que tínhamos que ir atrás dele Vamos ver como é que corre aqui esta parte que devemos estar mesmo mesmo já no final Vamos ver, pessoal agradeço aí os likes que têm dado e subscrevam o canal e partilhem Têm ajudado imenso aqui o canal a crescer Ora vamos lá ver até o que precisamos fazer We'll forget to endure us for many years through thoth transitions or to avoid archers Oi, espera aí, fica aqui archers, pois é Liches infested swamplands were the morned yet Sometimes after training Espera aí, deixa eu ver se é preciso aqui alguma merda para apanhar Não? And he is endurance Oh, aparentemente não há nada E vamos passar ali para os samsungers, vamos mexer aí A mexer apanhados, não é? Ah pois, claro que sim Tem alguma coisa, algo depois Training, ele é merda para ele, ele é drink water Water? Não? Salt Hahahaha Ok Pelo menos conseguimos fugir ali The guys are making me always alert against any threat For all those long years, he trained with swords Combat against combat armies Hahahaha Ui, armor! Temos para armadura, nice! Ok Ah, mas assim não temos a chupada, é? Tem que estar a combate Ghost sword Scarecrows unretrievado aqui From the enemy soldier What? Oh caças Eeeeh... Será que tem que trazê-los caça e matar a samsunger? Se calhar, vamos fazer isto rápido Temos que ir ali ao sal Mara 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 hammering Uuuuuh Ok, sal 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 Come on Come on Suscarveres Ok Trained with sword combat With armored Dummies Ok Ok They cross and retrieve the key from the enemy soldier Trying to increase his skill Ok What the fuck 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 Yes Is it Is it Is it I Can't Isso é voltar a armadura, já que não os conseguiu voltar, e aqui eu tenho que mandar a baixo. Agora vamos por aqui, a armadura. Não era mais fácil. Ah, ok. Ah, ok. Also realize that the frontal combat will never be as effective as a dagger. Ok. Sacros. Backstack to open the door. Toma. Toma. Hehehe. É mesmo assim. Ok. Então temos a porta aberta. No. Backstack to open the door. Oh, porta não abre. Dagger as effective as a dagger. Combat frontal. Ok, tem que dar mais... Ah, espera aí, a chave. Algum deles deve ter a chave, não? Não? Ok. Realize that in front of combat will never be as effective as a dagger backstab to open a door. des Right now. Evet. E isso, muito bem Ui, está lá, ok Standing on the edge of the knife The village of Ilarga lived in dark for the government Ou seja, possivelmente Bye bye As one of the first ones of the world against the obscur And oppressing authority And that's not that they saw it Ah, they saw it To defeat this revolution, Cooper had to wait and try a more suitable approach Poison, maybe? Ok Você faze aqui poison? No Divide a water Ah, ok Amazesim Peraí, peraí And the river people lived in constant discontent Ok Ui, ui, por que é já rápido? Hum, espera até Posso usar aqui o Poison, né? E olha, aqui já foram E guarda também Ah, bebam, bebam! Alguinha! Alguinha pesquinha Ok, já foram People lived in constant discontent with tax collectors And they ever increased taxes Till the day their soldiers were enough to cap arms against the government To protect the innocent village of their town Ok Ui, mais guys After years of training in the dark, Cooper learned to move into the shadows Mission had to break into the enemy prison, the enemy soldiers started hearing rumors Ok, eu preciso Ah, ali tem polim, inclusive ali sim, again in the dark Knife 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 Death Fogo 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 Nossa Ah, caralho! Ease of training, culpa! Ok, aqui vou cá, olha! Eeeen, charas! Mais uma jet break to the prison! Ok, vou cá aqui! Vou buscar aqui a faca! Já foi! Ah, fixe! Ixi, fixe, fixe! Ok! Poste! E posso ir lá cima a matar da minha chegada! PUNK! Eeeen, mais uma brisa na... Water! Water! Posso piscar water! Ok! Eeeen! Mulher ali, disappear against the Dark Knight! Ah, agora só posso ir, hein? Nice! Ok, não precisa ir por ali! Ui, já estamos a sair? Quer dizer que já vamos ter com o nosso bro! Vamos lá ver! Caralho! Vamos a... Como é que se chama a gaja? Salamana! A nossa... Nossa... Nosso tigre! Tigre! Não! Puma! Nossa puma! Você é essa só! Você aqui é só! Em casa sem uma mãe poder... Eu sei o que é que é que... É que é como estar sozinha. Eu não preciso culpar-la. Você tem que culpar-la para a minha... 드�intelizade? I thank her for it. Without her I grew strong and I will grow stranger still. Ah, mas o que esta falando com quem? What do you mean? What? Tu não é uma pessoa assim com papel da tromba? My dearst law free, I am writing this knowing that there is little I can say. I thought your father would take care of you and Wither would be your mentor. But Murdoch and the Algern destroyed your heart. If you had been there perhaps I could save you from your fate. But it's not too late. I implore you, come to see me on the Unification Day. Where? In Siniza. Here, in Siniza. Meet your brother and we can be whole again. Ok, então a mãe convidou o irmão, mas o gacho aparentemente não acreditava ela disso. So this is how you knew where she was? But why did you kill her? I didn't care if you know her, but I want her a book. She must have suspected since she gave it to you. But it doesn't matter. After I crush your friends, people will look to me as a leader then save them to restore their safety wear in Tilda. I'll give the power to the crafty, my own kingdom. Now, before I have Masamba... Yeah, Masamba. I don't remember the name of Puma. I have Masamba kill you. Let's play again. Since you entered my past, let's take a peek into your... Into you, our brother. Huh? Into who you are, brother. To see your deepest fears. Let me know my brother's blood. Or my blood brother. Ok. So guys, what? Are you going to see our past? Ok. Ah, Jelena. Ah, Jelena. But if that was before it started. How did we get here? The last thing I knew, I entered in the copper book. Ok. But everything felt change. Ok. Ok. Põe a luz. Vamos lá a cima ver o que é que tem a luz. Ah, ele vai ver como é que eu adquiri o livro. Foi através do outro mago ou não foi? Não, mas já foi tanto tempo. Puff! Então, não consigo. Não consigo ir para ali. I'm pointed like hammer. Não consigo mas posso usar o hammer para partir daquela merda. olha a selena está contente Henrik! What have you seen all this time? I thought you were here and it doesn't matter I miss you! What? I just... I was just in the library basement? I was just... I was just in the library basement Look at the ogre Again! Okay Henrik saw all in bronze barrels wood planks bronze barrels wood planks and torches on the ground everywhere You have to think a way to turn the situation around Okay... Henrik Hart was punching Let me see what is punching Let me see what is punching I don't know It's not sexy It's not sexy It's not sexy Wood barrels Come on here! Wood planks Wood planks That's not simple I don't know That's a bit Oh! This is a... Wood barrels Use... Aqui... Por exemplo I think this appears Huh! Push planks On the ground, everywhere, you have to think about turning... I think this appears Is it still... I'm mostly.... Well, this is gonna kill me for a ума... This is gonna kill me for a ума... I think this is gonna kill me for a... Up... That's not good... The fans... The fans... On the ground... The fans... They're just not... That's not good... The fans are not good... É isso aí, é isso? Não, não, não. É isso aí. A heart of punchings. A pospura está em cima. A situação está se tornando e finalmente tem tudo na terra. Ok, torches. Aqui. A memory card. Punching. Sitting around this. We target. Ok, everything has changed. You have to do something really fast and wanting to leverage is change. Like a blast smith on his Hevel. Nice. Ok, agora... Espera, espera, come here. No? At this fast really something had to change. Ok, vamos pegar isso outra vez. We got wood plants. Nice. I can't use it. Nice. What? Ah, olha aqui. Vamos por aqui um barrel. Vamos por aqui numa ponta ou não? Hihi, agora sentamos... Ah, já percebi. Tá bem, agora empurramos isto. Está choverou. Ok. Não é bem assim. Mas era quase. Ah, deve ter que... Já percebi. Deve ter que atiar aquela merda. Um fogo. Ok. Neatau change. Change. Barrel. 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 O primeiro barrel. O primeiro barrel. Ok. Agora... Vamos aqui. Vamos a um start. Ok. Isso. Boa. Boa. Rápido, 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 rápido. Ah, pirou. Acho que aquela merda rebenta. Pum. Ah, mas assim queimamos a gasa também. Ah, não. Hihi, hi, hi. Hihi. 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 Boa. Easy. Easy. So, tenho que pensar melhor. Oh, Jelena, are you ok? Hi, yes. This is how. What? This is how all your friends end up, isn't it? Hahahaha. I'm going to heal you. You'll be ok. It doesn't even bother you. Do you think about how everything you touch gets destroyed? What are you kidding? All I need is some new recipes and an errand boy. I want you to know that I hate you so much. All these years you've been nothing but pissed buzzing around me while I work at my bar. I am so sorry, Jelena. I will fix all of this. Don't you know what would fix this, Hamrick? If you get out of my sight, then that will help. Haha. Ok. He has it. I'm kidding. Whoa. Back outside everything looks fine, but nobody was around. There was an eerie pipe around, he had to help Jelena. He... What the hell? And I remember a couple of potions I had to save her home fast enough. It's so dark, I can't see anything. It seems that no one has been here for a long time. Ok. Ok. Oh, mother! Are you alive? How are you doing here in the dark? My child! I used to be royalty. I was a warrior. But then I had to settle for you. But the guy is going to turn around the game, right? It's like if we were a poor kid. I had to live in hiding in that godforsaken town hall to keep you safe. And for what? You grew into weak, talentless waste of space. Ok. Let's go up. Let's go up. Here, here, here. 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 Ok. Here's the first place. Because that's in our room. We are in there. Let's try it. Let's try it. I'm going to get a quick one. But it is slow. What? Did you think killing with the world was just about removing obstacles? There's always another way, but... You keep choosing violence, but the people in the book aren't real. Or are they? Perhaps they are real. The book summons life, after all. Do you remember the people on the farm? The burning guards? The goblins? The people crushed with the mines? Oh, dear child, the book gives weapons and summons matter, but its powers always come from blood. You did it. You find pleasure in exploring as many ways to take life from a body. You are a killer. I'm sorry, I never meant to. You have blood on your hands. You deserve punishment. Puyo! We read it, ok? Ok. Uh, pois, pois. Keep her eyes, you know she was good, but after all kill nothing was really gonna change that. Uh, killing, going for good, nothing really. Ui, change! Nice! Oh, on her proper self? Ok, já fomos. Ok, temos que... That could be her. Deixa eu ver se aqui é uma coisa. Slightly stabbed. Heart like a knife. Ok, temos ali uma knife. Ok, change, change fast. Ok, knife. Ok, conseguimos. I think going to change that. Uh... Mama? Mother! I never want this! I... You wasted the dink. A me! You are no better than the world... Than the... World Warriors! What? I don't know. Não desapareceu? Mother! Ok, temos que ir para baixo. Na-na-na, na-na-na, na-na... Ah, aqui é a parte de aqui ela está morta. Que teoricamente, segundo a história, foi o nosso lindo Irmão Gamaton, não é? O que é isso que eu vou dizer? Vocês estão loucos! Não, eu sou o teu amigo, um amigo com particular tastes. Agora vim aqui e deixe-me hug você. Não, não parece. Ui, o que é isso? Eu estou pedindo mais rápido! O que é isso que eu vou dizer? Reus, reus! Uns poucos, dois, 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 dois... É só um número de sangria, o que é o você? E é só um2016 o sangria, o que o pegou? Flaş, enfim. Não te reconhece! O que é tudo que acabou? Não te sofre! Fiz acaba! Fique! Eu acho que é a parte da inicio, já. There is no escape hammering, no choice, no other way around it. It's kill or be killed. What the f... Que lindo fala. Perhaps we'll start enjoying it. Ah, está normal. Também pode. Está mal pita de tudo. Que? Que? Ui, ui. Survive the Nightmare. Ok, it's Masamba. Emmerich thought he would watch her armad and get ready to strike. It would be a thought of blow. Emmerich had an option to dodge. Dodge the attacks. Como? Ok, had to dodge the attacks. You could see around destroy. Ah, crossbow, crossbow. Oh, cora essas... Errors. Oh, mas sim, matou-es amiga minha, pa. You have to attack and create an ambush. Carassas, crossbow. Oh... Oh! Oi... Sandrid upon Sammerich watching him ready to attack after that with some arrows. Oh... Ui, olha aí. O que é isso? More than Klaus, Klaus, running, fell. O que é isso? Eu não acho que ele vai me killar. O que é isso? O que é isso? Ele está indo a run-off de Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que... Eu acho que é uma senhora. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. O que é isso? Ok, Klaus. Ok, Klaus. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Ok, Zamba. Ambush. Skating attack. Porque eu tenho que... Smart. Klaus, Moçamba. Ok, consigo fugir assim. Estou void. Até o que? Só quando... Ah, caraças. Mas deve ser isso, né? Tem que andar lá e pra cá. Ok. Comercio três. Ha! Vamo seize de heros agora. Contra strike. Pernode. Ela bites. Não, ela não. Ela não! Ela! Ae. É tipo! Aar. V8 Toma, toma cabra Ui, não, não, mas ok acho que acertei Não é isto 1, 2, 3 Ai acertou-me que cu Ai do que querer Cispa Vai lá Palhaste Toma, estupida Palhaste 10 arrows Ok Ok, vai saltar-me Oi, não é da próxima que eu queria Ai pá Ai, ai, ai Maria Salta, salta Heros, quero heros Oh, merda Oh, merda Oh, merda Ok, tenho 18, impossível de ervar Como é que eu vou saltar no gage Ah Ah, tenho que esperar aquela Não pode ser tão cedo Não pode ser tão cedo Oh, ai que estúpido Não pode ser tão cedo e ainda nem tinha aberto a porta Já estava no ar Ok, saiu mais um bocadinho, não foi Pelo menos elas fazem barulho diferente Portanto, acredito que esteis a acertar Se bem que não vejo barra nenhuma de energia Ah pá Se eu fizer isto, será que dá? Ah Uaaaa 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 Coma Uaaaa Uaaaa E que acabou assim? Ah, te vesti-te medo, né? Te quero ser amadura Olha! Que gãozito! Oh, cadinha da minha samba! O que o meu KINGDOM crumbeu? Eu estava sendo TOO SOFT com essas pessoas. A plan foi em motion, mas o Cougar Mordraque não conseguiu meu book em time. Você pegar isso primeiro, o Miriam deve ter suspeito. Não importa quem. Ele sabia que funcionaria. No fim, a revolução foi a perfeita. A pessoas que me amam, quando eu stringo a revolução em uma espécie, e quando eles não me amam, eles não me amam, eles me amam. PLEASE STOP THIS! Você tem uma! Não mais o seu sangue. A única coisa resta é a sua vida. Aqui e agora. E eu só sei como fazer isso. Mossamba! Ataque! Você trouxe. Worthless. Eu vou lidar com você depois. Eu posso matar eles mesmo. Masamba! Masamba! Você sempre me salvou antes. Agora é a minha turn. Drink isso. Eu vou te fazer sentir melhor. Eu acho que tem uma opção para a Masamba. Opa! Estamos a ficar fraquinhos nós. Pois. Mas a Masamba ficou boa. Masamba! Você é um traitor! Depois de todos esses anos você me matou! Me também! He he! Olha galera! Vamos outra vez para o livro! Ai agora, hein? Quem tem a puma? Ok! They found a... Ui carasso! Esse cabra tem uma snake! Masamba! Had to turn the porno! And he had to jump! Higher! Hahahaha! Vamos estúpida! Slides on the floor! They move around. He had to always jump. They had to think they were weak higher. Ok! Ok! They could see the portal. The real road. From where? And there. The lower tower. Porra! Que graças! Falha isto! Ooooooh! Caramba! Então não posso ir por cima! Posso ir por cima! Tem que ir por baixo! Mas some of the portal they have to jump higher! Ok! Vamos saltar! Saltar! Fale! Okay! So time two guys! They destroyed the slight touch on the floor! Grappes on my two. They move around. They had to always jump. They had to think fast! And they went go to the higher. Up lower. They could see the port of the real horn! But there was... The tower. Okay! So time two now! Não tem que ir por cima! Não posso ir para ali? Estúpido! Parece a Snake Galadine. Aquela parte final lá do... Estúpido! Aquela parte final em que o Jafar se transforma. Ok, temos de saltar com cuidado para não cair. Isso é muito bom! Acabou com uma! Acabou com dois! Ok... Come around, they had to always jump in. They had to think fast. They went to go higher to the town. They passed there. They got to turn around the Snake Emery. Some had to run to the portals. Others had to jump. Ui, parece que tem um pouco. Mas aqui já está tudo destruído, pá! E não é nada! Estamos de colapso. Que destrói a slight touch. On the floor. They had to move around. They always jump. They had to think fast. Way through. Um... Peraí, se calhar tem que destruir ali alguma coisa. E... Ok, vamos saltar. Boa! Mas aqui já está tudo destruído, pá! Como é que eu vou fazer isto? Ah! Boa! Acho que é supostamente para um portal, não é? Mas eu não vejo portal nenhum. Ok, agora temos que ir para cima. Um... We runnique... O que é daqui... Ele para na Done. Aaaaah... Como as a vez temos lá embaixo? É, que eu sei. They had to fall into Ops Collins. And the lower floor. They had to jump over into thesten. Ok... Back zone. Jump into the hole. Into another. Ok, a gente vai para desligar o dia e a gente vai correr, uma outra flor e o outro... Ah, está ali em cima já o portal. Ok, tumba, tumba! Deve ver que agora uma zona para subir depois da sala. Há uma silhueta que fez ele correr de plataforma para plataforma, evitando as ruas, ok? Isso poderia fazer eles caçarem em outro lado e distante do portal. Ah, chegámos, boa! Toma, cabroni! Cabronito! Ok. Estou assim mexido lá dentro? Vem a Snake, não é mesmo? You've got nowhere to go! I was nice to meet you, brother! Isso por tal fechar, ela fica sem cabeça. Hehehehe! Stop right there, Lothric! For the murder of my king and father Hodel and friend Hodel, I will bring you to justice! Yes! 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 I'm a Miss! BOOM! Boneco! Ah, vai que está ali no portal, é isso? My Snake! You are going to pay for this! You all pay! And Rick! Push him into the portal! Ok! Não precisa dizer duas vezes! Ten, 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 ten! Errrrrrr! 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 Errrrr! É o último do mundo, Warrior. É o nosso dever de manter assim. Angelina, eu quero que você fique famosa. Ok. I'm glad we could meet. I have something for you. What is it about? I could tell you all week. I've been holding something from me. You could tell. Woo, whatever. You had a late payment. Our God stick in the tavern. Your face will stretch like a streamworld apricot. Like that. Never mind, Angelina. I want to give it to you this. It's our story, written by me. I...I...I... I don't know what to say. I have no words. Sometimes there aren't any. Olha, maçamba! Piccolica, gente. Oh, acabou sim. Será que é o fim já? É, pode ser, né? Oh, pois é o fim. Ok. Temos já. Uhum. 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 Tá fixe, ok. Hoje é que tá muito claro esta forma de jogarmos com as letras e temos que passar os diversos puzzles através da escrita. De alguma forma estamos a jogar com o escriba, portanto era perfeitamente normal que assim fosse. Ele então estaria a escrever a história, não sei se será um romance ou não, entre aqui a Emric e a Angelina. Conseguimos chegar ali com a Maçamba que tinha um filme de Correiro. Que lá libertou-se do nosso irmão malvado. E acho que tudo correu bem. Acho que tudo correu bem. Não sei se há mais alguma coisa aqui para o final. Mas acho que tudo correu bem. Tivemos pena que a nossa mãe acabou por ser morta. Pelo nosso irmão malvado. Ficámos sem pai. E pensando bem se calhar não correu assim tão bem. É. Conseguimos a vitória mas tivemos muitas rotas no caminho. Mas pronto. Foi engraçado. Este já está e vamos para o próximo. Espero que tenham gostado. Este não vamos trazer mais vídeos. Como é lógico já acabámos aqui tudo o que tínhamos para acabar na história. Duvido que haja uma história alternativa. Parece que o jogo parece muito linear. Gostei muito. Apesar dos gráficos não serem aquele tipo de gráficos de renome. Está muito bem desenhado. Eu não sei se foi desenhado aqui tudo a mão ou não. Aparentemente sim. Não tem aspecto de ser feito em 3D. Não é né. Em um 2D. E normalmente é feito a mão. Por acaso não sei se foi o caso deste jogo. Mas pronto. Agradeço imenso. Continuem a dar aí os vossos likes. A subscrever ao canal. E a partilhar. Para aumentarmos aqui a nossa comunidade. Estando para baixo. Não sei se vamos ter aqui alguma coisa. Agora deixa ver. Porquê que temos nenhuma torre. Olha acabou por cair. Isto era um gajo que ao inicio. Estava sempre preso. Em cada passagem que nós fazíamos. O gajo estava sempre preso. Sempre ali pendurado. Estava sempre ali pendurado. Pronto. Pronto. E chegámos adendo. Por hoje ficamos aqui. E enquanto vocês vejo. No próximo vídeo. Tchau.